Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e meus amigos no vídeo de hoje Estamos aí pessoal, mais um dia maravilhoso Ah, choveu, choveu Ah, meu Deus do céu Ah, é muito vento Lembra que eu tinha falado pra vocês que não chovia em BH já tinha uns 6 meses? Então hoje choveu, hoje eu acordei e ainda deu muita preguiça Porque tempo de chuva dá uma preguiça, deu caramba meus amigos Gente, é o seguinte, antes da gente começar o vídeo, se inscreve no canal que a gente tem a meta aí Até o dia 15 de setembro, se eu bater 200 mil inscritos, eu vou fazer o corte do Thomas Shelby, né? Que é esse cara que tá aparecendo aqui do lado, vai ficar insano ou vai ficar feio? O que vocês acham? E falando em corte de cabelo, eu tô ficando com um pouco de nervoso Porque esse meu cabelo aqui, ele fica caindo na cara o tempo inteiro E ele já tá meio grande, como vocês podem perceber, eu já consigo comer o meu cabelo E eu gosto demais do cabelo do Harry Styles Esse cara que é brabíssimo pra caramba E eu vou tentar fazer o corte de cabelo dele neste exato Não, corte não, né? O penteado de cabelo dele neste exato momento e vamos ver se vai dar certo Bora! Tudo que nós vamos precisar Secador de cabelo Uma escova Um laque Pomada E água Primeira coisa que eu vou fazer é molhar a juba, né? Morra! Cabelo molhar É... Bom, agora que meu cabelo tá molhado, eu vou dar uma penteada nele Mas peraí, ele tá molhado até demais Ó, tá melhor Meu Deus do céu, ainda tem que tá vindo, né moço? Mas acho que esse penteado que eu vou fazer aqui vai ficar muito, muito legal Pomadinha na mão e eu vou dar aquela passada no cabelo Vamos lá Nossa, botei demais Caraca, meu cabelo vai virar uma pasta Então o que eu passei mais? Eu tô retardado Tá bom sim Agora, vamos com o secador Meus amigos, a cada dia que passa Eu fico cada vez mais bonito Tirando essa espinha gigante que tá aqui no meu nariz Olha Nossa, eu preciso espremer esse negócio Enfim, lancei o penteado do Hairstyles Eu não sei se ficou parecido Bota ele do lado aí Vamos ver se a gente tá igual Se ele que tá parecendo comigo Eu sei o que tô parecendo com ele Mas enfim, meus amigos Hoje é mais um dia normal Como qualquer outra, né Hoje é sexta-feira Amanhã é sábado Ontem foi quinta E vamos ficar a tarde estudando Acabei de almoçar E eu tenho algumas coisinhas aí pra rever Algumas matériazinhas importantes Pra pegar firme Pra fazer umas listas, exercícios E eu estou convidando os senhores Para... Vem, 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 vem Vem cá, vem cá Vem a me acompanhar nessa tarde maravilhosa Bom, a ideia é a seguinte Hoje eu quero pegar alguma técnica de estudo nova aqui na internet Vocês sabem que eu gosto muito de estar testando coisas novas o tempo inteiro E eu vou procurar aqui no YouTube e vou ver se eu acho A que eu achar, eu vou usar no vídeo de hoje E no final do vídeo eu dou uma recomendação Eu falo se vale a pena você usar essa técnica Ou se não vale a pena Lembrando que se eu falar que não vale a pena Isso não quer dizer que a fórmula ou a técnica ou a estratégia de estudo é horrível Não, pode ser que não dê certo comigo Mas pode ser que dê certo com você Só tentando pra descobrir Então eu vou pegar aqui no meu querido e maravilhoso Vocês ouviram isso? Vale, os caras estão pegando a caçamba Noma, que susto, velho Achei que tinha acontecido alguma coisa Enfim, vou usar aquela clássica estratégia aqui no meu querido YouTube Que é o CDO Canal dos outros Pra ter ideia de vídeo E vou lá na Luana Carolina de novo Porque ela tem altos vídeos onde ela ensina várias e várias técnicas de estudo Enfim, vamos procurar algum aqui E aí depois eu passo pra vocês Tá lá, rapaziada Fiquei aqui vendo o vídeo dela E peguei essas quatro informações bem legais E eu vou tentar fazer a mesma coisa Replicar o estilo Ana Carolina Ai, Ana Carolina Luana Carolina de studies Studies Stogs Frizzles Bom, em primeiro lugar Ela bebe muita água enquanto estuda Então, vamos pegar água Ela também usa muita coisa Isso aí, infelizmente Eu não vou fazer Porque eu não tenho paciência Vocês sabem muito bem disso Eu não gosto de ficar usando muita caneta O meu aqui é caneta bique Preta, azul e vermelha Só No máximo é uma lapiseira E uma borracha Ela foca no que não sabe Essa aqui é estratégia muito boa Inclusive, estratégia que eu aprendi com o Ângelo O Ângelo sempre me passa essa estratégia E ela também mostra tudo o que ela faz Até a matéria que ela tá estudando Ela mostra no vídeo Então hoje vai ser um estudo Igual tá aqui no vídeo dela Vai ser um estudo realista Créditos total desse vídeo Vai pra ela Tamo junto, Luana Eu nem te conheço Um dia eu queria te conhecer pra gente estudar Fazer um vídeo junto Estudando dicas de estudos Vamos tentar chegar nela? Tipo assim Vamos ver se ela assiste esse vídeo Comentem lá no canal dela Fala, assiste o vídeo do Penone Vai lá no canal dele Ele fez um vídeo em sua homenagem Mas beleza Antes de eu estudar Acabei de lembrar que eu tenho uma aula na autoescola Vou ter que ir lá dirigir, né Bancar o relâmpago Marquinha Vou até fazer um raio do relâmpago aqui na minha perna Pra eu dirigir com muita cautela Mano, esse foi o pior raio que eu já desenhei na minha vida Então beleza Vamos lá dirigir E daqui a pouquinho eu tô de volta Vamos Bah, voltei Cara, sinceramente Hoje foi a primeira vez que eu dirigi na rodovia Serei sincero Fiquei nervoso Mas enfim, galera Hoje o dia tá com cara de noite, né Como vocês podem ver Então a Luana Carolina falou que tem que beber muita água Vou pegar aqui, ó Água E água Não, você depois Pronto Como eu vou estudar econometria Eu vou precisar das duas telas do computador E daqui a pouco eu explico pra vocês o motivo E fechou pra gente começar, rapaziada Tá tudo aqui, ó Material, caderno, as canetas Folha de rascunho Liguei aqui uma aula Porque eu preciso fazer algumas revisões, cara Porque essa matéria Essa matéria de econometria Ela é muito difícil Como eu venho comentando com vocês E já tem algumas coisas aqui que eu não tô entendendo direito Eu preciso revisar algumas aulas Aulas passadas E enquanto isso Por isso que eu tinha falado pra vocês Que eu já ia precisar de duas telas Vou ligar aqui É, ligou Mano, isso aqui tá assustador, velho Puta que pariu E aí enquanto eu vejo a aula Eu vou fazendo os exercícios Aí eu já deixei aqui a lista aberta Quando eu ver que o conteúdo da aula É o mesmo do conteúdo do exercício Eu já faço o exercício pra fixar Um pouco melhor o que o professor tá passando Vai ser nessa linha E vai ser um sucesso Vamos com tudo Bom, meus amigos Já tô aqui, ó Quase terminando a aulinha Tive que pegar aqui uma apostila Que o professor disponibilizou lá no site da faculdade Pra eu conseguir entender Cara, essa matéria Quanto mais você tenta entender E menos você entende É bizarro Olha quanta loucura, cara Olha só É muita informaçãozinha chata Esses negócios aqui Minha cabeça tá ficando malu... Meu Deus! Mas seguimos os times aí Pelo menos a aguinha... Pô, nem a água eu tô bebendo Tá no topo ainda Perdão, ô Luana Carolina Você vai me desculpar Mas é que eu não tenho muito costume De ficar bebendo muita água, né? Tem que me hidratar Pois é, meus amigos Acabei aqui de rever o conteúdo E vou ser sincero Eu não consegui fazer nenhum exercício Sabe aquela matéria Que o professor dá a aula E o exercício é completamente diferente Do que o professor dá na aula? Vou ter que esperar a aula Que o professor faz a resolução do exercício Eu nem tô com um gabarito Pra vocês terem noção Tipo, as respostas prontas Eu iria tentar fazer Mesmo da cabeça aqui Vendo as anotações E eu vi que não foi possível Então, econometria fechou Vamos agora pra outra matéria Que eu tenho que fazer Um trabalhinho bem bacana Que é a matéria De contabilidade empresarial Bora! E esse aqui É o exercício que eu vou fazer Tô aqui usando As anotações de sala Vou ter que fazer Um balanço patrimonial De uma empresa É isso Sim, eu vou ter que dividir Ativos e passivos Você que já leu Pai Rico, Pai Pobre Provavelmente você sabe Do que eu tô falando Se você não leu Pai Rico, Pai Pobre Leia Pai Rico, Pai Pobre Aí sim você vai entender O que eu tô falando Eu acho que é o caminho Mais fácil pra você Conseguir entender O que é um ativo E um passivo de uma empresa Olha eu Incentivando as pessoas A estudarem contabilidade Então, beleza Eu vou fazer rapidão aqui Daqui a pouco eu mostro Pra vocês como é que ficou E se é a empresa Que eu vou analisar Se ela é uma empresa rica Ou uma empresa pobre Balanço patrimonial da empresa Sendo sincero Isso aqui é bem legal de ser feito É a matéria mais legal Eu já falei várias vezes Contabilidade empresarial É a matéria mais legal Desse meu período Parece um joguinho de videogame Você vai unindo as peças ali E o mais legal Você consegue aplicar com facilidade No seu atual negócio Por exemplo Eu já tô pegando o conhecimento Que eu tô adquirindo Com as aulas de contabilidade empresarial E aplicando na minha empresa Isso é muito importante As pessoas aí que falam Que faculdade não serve pra nada Serve sim Já enviei aqui pro professor Agora vamos fazer algo incrível No último vídeo aqui do canal Eu fiz o grande desafio De tentar uma comida de graça Falando que eu ia divulgar No canal Lá no meu Instagram E aí eu saí ligando pros restaurantes No caso eu liguei só pra um Um restaurante japonês E eu consegui Utilizando algumas estratégias De gatilhos mentais Que eu aprendo lá Nos cursos de marketing digital Que eu faço Consegui parceria Com um restaurante japonês E hoje Eu vou tentar parceria Com um restaurante mexicano Vou ligar pra lá agora E vamos ver se eles topam Alô, boa noite Oi, vocês fazem parceria? Não? Ah, tá ok então Obrigado hein Tchau, tchau Pô, já cometi o erro Já cometi o erro De ter começado falando Se eles fazem parceria Isso aí é o errado Eu tenho que já chegar Com a proposta Eu tenho que chegar já falando O que eles vão ganhar Com tudo isso Antes de eu perguntar Se eles fazem parceria Vamos tentar um outro aqui Alô, boa noite É do Eu Matador Oi, tudo bom? Deixa eu te falar Já comprei algumas vezes No restaurante de vocês Eu gosto muito da comida daí E eu queria saber o seguinte Eu tenho um canal no YouTube Com mais de 170 mil inscritos E um Instagram Com quase 30 mil seguidores E eu queria saber Se vocês poderiam me enviar Um jantar hoje Pra mim, pra minha família São três pessoas no caso E aí eu divulgar O restaurante de vocês Para os meus seguidores Eu tenho uma grande parcela Que é de Belo Horizonte E já fiz parceria Com alguns outros restaurantes E deu resultado bem bacana Pra eles Mas eu nunca fiz Com um restaurante mexicano Por isso que eu tô ligando Pra vocês Tá ok, então Obrigado, hein Tchau, tchau Ah, moleque Peguei, deu certo Deu bom, deu bom Deu bom Vou mandar mensagem No WhatsApp Neste exato momento E mais uma vez Eu consegui parceria Com o restaurante Tá lá, mano Aí, ó Chegou Velho Comida do Eu Matador Eu sempre peço Sempre peço Pessoal de Belo Horizonte Ó Peça Tem no iFood Deixando informações Aqui na descrição Se liga nas quesadilhas Se liga só Nesse taco mexicano Coisa amarela O burrito, velho Burritinho Nachos Ó Sério, galera Ó Instagram Arroba Eu Matador Segue eles lá Peçam no iFood E fala que você pediu Pelo Penone Fala, eu vi o vídeo Do Penone Essa comida Tava muito bonita Olha aí, ó Olha que coisa maravilhosa A família também Aqui, ó Tá todo mundo feliz A felicidade Estampada na cara Gente, é o seguinte Agora eu vou assistir Uma aula de SEO Aqui do Fórmula Negócio Online Eu precisando demais Estudar isso aqui Pra otimizar Os títulos dos vídeos Aqui do canal E é basicamente isso O vídeo de hoje Hoje é sexta-feira, tá Eu vou fazer isso aqui Depois eu vou assistir Algum filme Deixa eu já até ver O que tem no Netflix Que é o Harry Potter E a Ordem da Fênix É muito bom Quero assistir um filme assim Cara, um filme mais de boa Tipo, Meeb Nunca vi Meeb Homem de Preto Batman Cara, tá aí Um segredo da minha vida Eu nunca vi Nenhum filme do Batman Sério Eu nunca vi Nenhum Nem aquele do Coringa lá Que todo mundo conhece O Coringa do Hit Letter Eu não vi nenhum filme do Batman E eu penso um dia em assistir Só que o foda, cara É que eu tenho muita preguiça De assistir filme novo Todos os filmes que eu assisto São filmes que eu já assisti no passado Forrest Gump Muito bom também Tipo, eu até assisto um Suits Mesmo Assisti uma seriezinha de lei Alguma série que eu já venho assistindo Ou um bom tempo Até as séries Eu tenho preguiça de assistir uma nova Todas as séries que eu assisto Eu já assisti pelo menos uma vez Suits eu já assisti uma vez Tô vendo pela segunda Homem-A-T-Amada Eu já assisti duas vezes No caso eu tô assistindo pela terceira Tô pensando em começar a assistir Peaky Blinders novamente Porque eu já vi Peaky Blinders Há cinco temporadas Este sou eu Um cara meio estranho E eu tô ficando com sono também Pessoal, meta de inscritos aqui do canal Até o dia 15 de setembro 15 de setembro Deixe seu like Aí eu vou fazer o corte do Thomas Shelby Se a gente bater 200 mil inscritos Beleza? Deixe seu like nesse vídeo Tamo junto Vou seguir aqui o meu dia Grande abraço meus amigos E até mais Fui